É hora do show! Vamos, time! A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C! O Yuri, cruzamento! Pra tirada ali no Medina outra vez. Cobrou com o Douglas Pelé. Arriscou! A bola foi pra fora! Juninho deu uma caneta pra cima do Yuri, bateu de perna esquerda! GOOOOOOOL! Perigosa, viu? Perigosa! O Videiro joga fechadinho direto pros punhos do Saulo. Não vou dizer que ele acertou aqui. Quando acertou também, um bonito lençol, hein? Nesse freuzinho, tomou uma toca. Veio o cruzamento na segunda trave. Zé Neto! Saiu bem! Corajoso Glauco! Fica com ela! É, narrador! Presta atenção! Volvigeiro tentativa de jogada. Entregou de presente. O Vitor Andrade, então, enxerga bem o Carlão. Vai chegando a Ferroviário. Chute! Sem trabalhar no jogo. Giovani vem na perna canhota por ali. Cruzou os dedos da torcida. Ele bateu direto pro gol! A bola abaçou ali, tirando um fino! E com o de hoje, sofreu 34 gols. Giovani! Cruzamento na segunda trave! Tava ligado ali o Lucas Rodrigues! Um time muito bem elaborado, tanto na montagem de eleito, como nos treinamentos do Roger. Cruzamento do Rian, vem o toque! Agora sim, a primeira defesa do Saulo. Não foi daquele jeitão! Diminui o número de lesões no campeonato. Diminui o que tem mais espaço no putinho de longe! Quase mais um golasco! Eu chorando minhas pitangas! Muita repercussão de mais essa rodada! Falhou! Falhou! Olha o Denilson! Olha o Denilson! Gol! 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 Atlético! Passei a agenda na Ferroviário. Já já passa o Atlético, porque vem a ferrinha mais uma vez na entrada da área, arrumou mais atrás, vem o churro. Gol! Tá pra cá! E olha só a chegada! Disparou! Vai ficar cara a cara com o Glauco! Também botou de cobertura! Na fora! 32 minutos, valeu demais pela sua companhia, grande jogo! A bola viaja direto ali pros braços, cobrou com o Ricardinho! Mais uma vez pra fora! E agora sim, vinte! Papo na fonte luminosa! Um para a Ferroviária, Bruninho! Um também para o Atletique Denilson, tudo igual em Araraquara! E agora? E agora? Tchau!